Fio de teléfono Quem acompanha os meus vídeos Viu que eu postei uma cadeira de banho De Pierre quebrada Desencaixa as vezes E ele quase cai E o casal Helga e Emílio Já nos ajudaram tanto Mandaram uma cadeira de banho para Pierre Cá temos Kafta recheada Com Mozzarella Também temos Vinagretito e Malnese O vizinho está com som Muito alto então teria que dublar Esse vídeo Colocando Vinagretito na Kafta Olha que delícia Esse queijito Fio de teléfono E agora Vamos chuchar Na Malnese Lambuzecha Colocando Oface Para ficar Sordave Delicioso Quem acompanha os meus vídeos Viu que eu postei Cadeira de banho De Pierre quebrada Como eu o transporto Até a cadeira de banho O retiro da cadeira Ele quase caiu E eu dei Um mau jeito Nas costas Tá certo Mas Elga O casal Elga E Emílio Nos deram de presente Outra cadeira Muito Muito Obrigada Vejam aí a retrospectiva E o agradecimento De Pierre É a cadeira de banho Do Pierre Que ele já tem Há uns 10 anos Mais de 10 anos Essa é bem simplesinha E quebrou aqui Aí eu precisei fazer Uma gambiarra Umas linhas Um pouco mais fortes No entanto Ela desencaixa Às vezes E ele quase cai O Tiago Está meio perigoso E o casal Elga e Emílio Já nos ajudaram Tanto Mandaram Uma cadeira de banho Para o Pierre E aí nós vamos pesquisar Como montar Que ela vem Assim desmontada E depois eu faço um vídeo Com o Test Drive Com o Pierre na cadeira E aí Obrigado.